Esse programa promete muito, tem o que? Carnaval de rua. Não tá tendo carnaval em Ribeirão Preto, mas tá tendo os blocos dos bairros. E tudo começou onde? Nós começamos pegando o bloco da Vila Tibério. E lá a gente pegou um trechinho e você vai tá vendo. De lá a gente foi pra onde? A gente foi pra Sertãozinho, onde inaugurava Zanzibar, a boate do meu amigo Bombar. O Bombar, que tem uma academia de malhação e saúde em Ribeirão Preto, inaugurou essa boate. Tá 10 a boate. De lá passou pra onde? Vale do Sol, onde tava tendo o Vale Sertanejo. No Vale Sertanejo a gente foi pro Verão Music. O verão que aconteceu lá, com um monte de MC, até o D2 parece que tava lá. De lá a gente foi pro Funk, o primeiro festival da cidade do Funk. Lá no RP Hall. Do RP Hall a gente foi pra onde? Foi pra uma festa que tava rolando, um flashback. Era um flashback dos músicas dos anos 80, muito 10. Tava louco, tava muito gostoso. De lá tem uma novidade muito louca que a gente faz todo ano. E você vai curtir aí, que é o quê? O desfile da Zondoca. E quem apresentou esse programa foi meu amigo Wilson Alegria. Tava descansando, que eu também sou de carne e osso. Então vamos começar o programa, roda aí, vambora, vai. Roda a vinheta, papai. Música Música Tchau. 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 Rapaziada, paramos o seguinte, estamos aqui com o Rodrigo Bomba. E aí, Rodrigo, firmeza total, meu brother? Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Rodrigo, e aí, qual é a conexão? Sempre nas baladas de Ribeirão. Agora migrou para Sertãozinho? É isso aí. Agora a gente já abriu um bar aqui em Sertãozinho, chama Zanzibar. Hoje a casa completa um mês. E estamos trazendo hoje o Caio Dallanet, o RM e o Thiago Rovere para fazer essa festa aí de um mês da casa. Como é que está? Você é o sócio proprietário, você está administrando. Qual que é essa pegada aí no Zanzibar? Isso. Estamos aqui, eu sou sócio proprietário da casa. Tenho eu mais um sócio, o Daniel. E estamos inovando, trazendo uma casa aqui para Sertãozinho, que não tinha esse tipo de atração com Sertãozinho. E a galera está curtindo. Hoje a balada é top, galera top, atrações maravilhosas. Duas atrações estão de Ribeirão. O Caio Dallanet, para quem não conhece, é o segundo top DJ do Brasil, é conhecido internacionalmente. Então a balada é top. Passa aí a agenda do pessoal, funciona todo final de semana, horários direitinho aí. Sim, sim. A casa funciona de quinta a domingo, excepcionalmente amanhã não abre devido ao evento de hoje. E vai abrir no carnaval aqui, esporadicamente sexta e segunda-feira. Com atrações top, top, top. Quem quiser saber, entra no site www.zanzibar.com.br. Tem o Facebook, Sertãozinho Zanzibar ou Zanzibar Bomba. Certo? Quem era meu amigo no Facebook? O Rodrigo Bomba, agora pelo Zanzibar Bomba. Compere as nossas atrações lá, todos os horários, todos os eventos, tudo pelo Facebook ou pelo site do bar. Toma aqui com essa loira linda, maravilhosa, na balada. Tudo bem? Qual o seu nome? É Ingrid. Você é daqui do Sertãozinho mesmo? Estou daqui. E aí, o que você está achando da balada, da hora, você vem todo final de semana aí? Está gostoso. Desde quando abriu eu vim quase toda semana aqui, é uma delícia. Virei tudo sem borracha, eu não estou rapando nada. Você não sabia se varrer o pé, você não casa. É, é isso aí. Qual que é o seu nome? Tiago. Segura aí, Tiago, para mim, segura aí. Tiago, você vem sempre na baladinha aqui? Pô, cara, já é a terceira vez que eu estou vindo aqui. E assim, recomendo para todo mundo, porque aqui é muito bom. Filma o moleque aí, filma o moleque aí. Qual o seu nome? Góvis. Tudo bem, Góvis? Firme mesmo, é verdadeiro. Você que deixa a galera louca na balada aí? Sempre, tem que ser, cara. Vim na baladinha, nada melhor que a caipirinha, no capricho, dá o talento. O que o pessoal mais toma aqui? Whisky forte, bate bem forte, cara, mas o coquetéis está indo bem, Clemente. O pessoal vem, experimenta, gosta, então está indo legal, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você chama? Jaqueline. Jaqueline, o seu amigo ali, ele gosta mais de dar as coisas para as mulheres. Você prefere dar mais para os homens? Qual o seu nome? Kelly. Está enchendo a cara, né, nega? Não. Não? Não. Água mineral, aquele ali? É. Não. Você vem sempre na baladinha aqui? Sempre, muito bom. Homem é mais sem vergonha, homem é mais safado. Homem, já quer se aparecer, quer dançar base, fica vendo, ó. Você está com vermelho na boca? Não, estou de boa. Que cor que é isso daí? Não sei, eu não estou enxergando. Como é que você chama? Rafael. Firmeza, Rafael? Bom. Rafael, e a mulherada aí? Olha, tem muita mulher bonita, né? Você está namorando, está de boa? Ah, eu estou solteiro. Está na balada. É, isso aí mesmo. Bom divertimento para você. Obrigado. A Espaço Livre oferece soluções inteligentes e econômicas para todo tipo de evento com montagem de estruturas que garantem o sucesso de exposições, feiras, rodeios, micaretas, shows, competições esportivas, casamentos em todo o território brasileiro. Equipe de engenheiros e técnicos, especialistas na área de eventos, o que garante a entrega e montagem com pontualidade. 3638-4500. Espaço Livre. A estrutura dos grandes eventos. House Mix Pro Audio, aonde? Aqui no José Bonifácio. Tem duas lojas. A loja da José Bonifácio 272, da House Mix, é mais especializada em áudio profissional e iluminação. E a do 359 é mais instrumentos musicais e a linha de home studio também, que está crescendo bastante na cidade. Então, se a pessoa precisar de uma guitarra, de um baixo? Na House Mix 359. Então, você precisou de alguma coisa ou vai procurar quem? Aqui na House Mix, Angelo, que sou eu, ou o Magno, na 359, na 272 o Lucas ou o João Paulo. Vem pra cá. Vai, e vai no cavalinho, vai, 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 vai. E vai no cavalinho, vai, 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 vai. E vai no cavalinho, vai, 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 vai. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Qual o seu nome? Daiane. Tá namorando, tá sozinha, tá pegando alguém ou tá jogada no mundo? Tô jogada no mundo. E aí, meu parça, firmeza? Beleza, e você? Ó, como é que você chama? Guilherme. Você vê que você sempre tá vendo a baladinha aqui, muita gente bonita. Sempre, velho, gente bonita e já era. É isso mesmo. Recomendo a galera pra vir curtir a baladinha. Vir curtir a baladinha. É isso mesmo. Curtir a baladinha. Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Toma aqui com o DG na caça. Tem três minutos pra gente conversar. Dá pra fazer uma confusão de adolescente. Que isso? Seu nome? Tiago Rovere. Tiago. Tiago, você é da onde? Beirão Preto. Beirão, Tiago? Saiu de lá pra vir animar a galera aqui hoje. Pô, olha aí que pessoal bacana que eu encontrei. Você toca o quê? Cara, eu toco desde Deep House, Frog House, mais comercial. Depende do horário da festa. E primeira vez que você vem tocar aqui em Sertãozinho. Toco aqui já faz anos já. Aqui na casa eu acho que é a quarta ou quinta vez. Pô, a casa tá bombando. Queria convidar todos pra vir conhecer quem ainda não conhece. Vocês são amigos ou ficante? Amigos. Amigos. Não, eu fiz uma pergunta só. Ficante é com essas meninas aqui do lado. Aí sim, hein? Aí sim. Tamo aqui com mais DJs da casa. Você é o DJ? Eu sou do DJ R&M. Conhecer como o 2R&M. Nós estamos vendo daqui a pouco. Eu sou do Danonez. Quero que todo mundo confira no Agenda. É isso aí. Você é da onde? Ribeirão Preto. Ribeirão também. Ribeirão Preto. E essa morena linda, você também é DJ? Com certeza. Você também é de Ribeirão? Sou de Uberaba. Uberaba? Uberaba, bom. É bom, é bom, hein? É bom, é bom, é bom. A falada lá é igual Ribeirão. Tem muita diferença. Sempre tem diferença. Uberaba é mais sertanejo que Ribeirão. Aí geralmente mistura música eletrônica com sertanejo. O pessoal gosta. Aqui o pessoal gosta mais de eletrônica, acredito eu. Você toca mais o quê? Eu toco house e hip hop. Eu faço uma mistura das duas coisas. Você já tocou na casa aqui? Toquei ontem. Toquei ontem? E dia 8, eu volto. Depois do carnaval. Vai ser uma noite só delas. Será a Sorela, que é residente aqui. Eu, que sou segunda DJ, me apresentar. E quem fecha é a Juliana Palato, também de Uberaba, que já tocou em Ibiza na ministra do assalto. Então a gente promete arrebentar de ouro. Então a mulherada pode esperar que vai ter surpresa. Vai ter surpresa. É bom que vai ser house e hip hop. Na hora do hip hop, a mulherada dá uma sensualizada. E os caras vêm pra conferir. A mulher além de bonita, a DJ. Filma essa morena aí. Qual é o seu nome? Marília. Marília, Marília. Você mora na onde? Onde eu moro? É. A gente vai falar. Sem orto. Não fala pra ninguém, não. Mas eu já tô te entrevistando. A baladinha aqui é da hora. Você recomenda. Tá legal aqui? Muito. Você vem todo final de semana, de vez em quando. De vez em quando. Sou eu? Não. Não.